Olá pessoal, estou aqui com o modelo T900 Ultra. Esse aqui é um modelinho diferente, com a tela já maior, 2.09, display infinito, carregador por indução, aplicativo Rewatch Pro. Antes de começar esse vídeo, já peço like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações, porque tem vídeo novo toda semana. Então, esse modelinho eu adquiri na Shopee, eu vou deixar o link de compra para vocês na descrição. E se você tem interesse em outros modelos, eu vou deixar o link do nosso site, com várias indicações lá de modelos diferentes para vocês, tanto estilo série 8 como ultra. Também me sigam nas redes sociais e entra para o nosso grupo do Telegram, que vai ficar na descrição do vídeo. Então, vamos lá, começando. Manual de instruções do T900. Já tem um modelinho T900 aqui no canal, só que ele é diferente. É um tamanho menor, esse aqui já é o tamanho 49. Carregador por indução. Agora vamos ver aqui a estética do reloginho. T900. Esse já vem com um clique pulseira fake, só os desenhos, não é real. A pintura dele é bonita, prateado. Peguei aqui com a pulseirinha amarela. Vamos ver se encaixa bem. Entrou tranquilo. Parte de cima também. Ligar aqui no segundo botão. Vamos dando um tour aqui por ele. Botãozinho laranja. Esteticazinha aqui atrás. Não tem parafusinho, é só o desenho, tá, gente? Olha só. Tirar aqui essa telinha, película. Então, vamos passando aqui para o lado. Telinha lateral. De cima para baixo, notificações. E de baixo para cima, a central de controle. Com as informações, telinha de atalho. Esse é um baratinho funcional, tá, gente? Tamanho 49 milímetros. Ele é grande, realmente. Não é como o outro T900, que é menor, 45 milímetros. Botão giratório. As telas bem bonitas, né? Telinha bem centralizada. Tocando na tela, já vai para o menu. Cavalo muda de cor. A watch face. Essa aqui é bem bonita, diferente, né? E essa também muda de cor. Muito lindo, né? Tá muito top. E ele é um reloginho barato, né? Comparado aos valores dos outros. Eu acho que ele é menos de 100 reais. Vou deixar o link na descrição para vocês, tá? E vamos começar aqui o nosso tour. Dando dois cliques, já muda o menu. Dois cliques aqui no botão. Coroa. Vou deixar aqui no listar, para mostrar as funções. Aqui é o teclado para fazer chamadas. A lista telefônica. Frequência cardíaca. Oxigênio. Resumo de esportes. Eletrocardiograma, gente, ele tem. Aqui é uma parte de esportes. É bem pequena. Passando para o lado, dá para o controle de música. Voltando aqui, termina a sessão. Controlo de foto. Pressão arterial. Controlo de música. Resetar o clima. Procurar o smartphone. Ele é compatível para Android e OS, tá, gente? Android e iPhone. Voltando aqui. Monitoramento de sono. Mudança de estilo de menu, que são seis, que eu mostrei a vocês. Notificações. Cronômetro. QR Code do aplicativo. Aqui você posiciona a câmera do celular. Pode ser Android ou iPhone. Todos eles vão lhe levar para o aplicativo, para baixar. Então, aqui vamos no app Store. O aplicativo dele é o AirWatch Pro. Vou deixar o nome passando e também aqui posicionando aqui para vocês. Depois é só configurar, bem simples. No mais, temos aqui, troque o relógio. Aqui são os mostradores. Atualização. Comando de voz, é só apertar aqui e falar o comando quando ele está conectado. Sobre o relógio, T900 Ultra. Definir idioma. Está em português, tem vários outros idiomas. Dá para definir o tempo e a data manual. Não precisa estar configurado. Se você não quiser usar ele para receber notificações e chamadas, pode usar para a hora. E aqui você acerta a hora manual. Aí, tempo de tela ligada. Vou colocar o minuto. Glow Time para sempre, todo sempre. Aqui a lâmpada, para ficar a telinha lá, lateral. Aqui a configuração de atalho aqui, dessa lateral. Modo não perturbe e brilho de fundo. Está no mais forte, vou diminuindo um pouco. Aqui temos o Facebook, Twitter, WhatsApp. Jogos, pilotos de... Tem um joguinho. Com essa tela grandona, dá para jogar legal, né, gente? Calendário. Calculadora. Respiração. Pronto, a última função aqui. É um relógio bem completo, tem muitas funções nele. Básico também, né, baratinho, funcional, também não pode esperar muita coisa. Vou mostrar como recebe as notificações, como faz a ligação, para a gente encerrar aqui o nosso vídeo. Chegando as notificações. Chegando as notificações. Dá para ler a notificação, o nome da pessoa que enviou a notificação. Aqui eu vou mostrar como é que ele faz uma chamada. Ficando qualquer número aleatório. Fica dessa forma, pronto para realizar as chamadas e receber. Modelinho resistente à água. Bateria durou quase dois dias, gente. Eu tive que carregar novamente. A pintura dele não é tão resistente, tá? Ele é um prata bem aberto, como eu mostrei para vocês. Mas, sim, é um modelinho que vale a pena. Porque ele é bem baratinho. O valor mais ou menos do T-800 é maior. Então, comentei se você gostou. Deixa like. E até o próximo vídeo. Tchau.